Tô gravando aqui no decorado Residência e Essência aqui na Vila Prudente, lançamento aqui na região com as obras iniciadas e esse amplo terraço gourmet aqui é demais de vocês. Igor, é o maior terraço de dois dormitórios aqui na região. Localização, você vai morar aqui em frente à estação Oratório do Monotrilho, que tem ligação com a linha verde, tem também supermercado em frente aqui, ó, o prédio é sensacional. Agora vamos falar, dois dormitórios com suíte, tem vaga de garagem livre determinada e coberta, tem aqui, ó, infraestrutura completa pra ar-condicionado e olha só, o banheiro com aquela ventilação também natural. que é sensacional, diferencial de vocês, negociação, vamos lá, apartamento a partir de quanto? 390 mil reais à vista. Detalhe, entrada pode ser facilitada, pequena entrada e mensais a partir de? De 990 reais. É incrível, lazer dispensar em tudo, ó, tem piscina coberta e no terraço tem pra você, olha, churrasqueiro com espaço gourmet e salão de jogos. A nota é o endereço aqui na Avenida Vila Ema, número? 850. Vila Prudente, telefone? 2062-61-61. Construção? Córdoba. Intermediação? Hacks Vendas. É lançamento? É pra você sair do aluguel agora. Venha.